você falou aí da Comembol você lembra como é que foi aquela campanha como que foi até chegar a final e também queria que você contasse um pouquinho de como que foi após a vitória lá sobre o Lanús, 4x1 goleada e a briga como é que foi a briga como começou, como é que você viu tudo e como que foi o vestiário depois dessa briga então cara eu lembro que a gente foi ganhando os primeiros jogos a gente estava mais concentrado no brasileiro em fazer uma boa campanha e aí quando a gente viu a chance na Comembol de buscar o título depois das primeiras partidas a gente focou de uma maneira tão grande o professor Leão passou isso pra gente a chance de um título e a gente focou e a gente foi até eu lembro a final, o primeiro jogo lá a gente já sabia do jogo difícil era um outro nível futebol argentino futebol do exterior é outro nível do que você vê hoje no Libertadores você vê os times com todo o respeito assim você vê Racing, aqueles times lá era e aí a gente teve logo no começo do jogo assim cara a chance de fazer um a zero e surgiu um outro para um dois a zero e a gente foi acreditando e três e a hora que a gente sustou cara três a zero e a gente bem no jogo a hora que a gente fez o quarto jogo aí eu lembro um cara foi bem covarde com o Jorginho o vovô eu lembro o Jorginho até hoje também um exemplo pra gente número 10 quando chegou no Atlético aquela cara que ele tem até hoje a mesma cara de 100 anos os caras vovô e todo mundo critica pô Leão me traz um cara desse aí que foi um maestro nosso e os caras começaram a dar nele dentro de campo sem bola aí não sei quem falou com um dos argentinos depois que deu nele o cara falou e depois do jogo vai ter mais e aí no segundo tempo foi aquela catimba o jogo todo eles dando assim sem bola e catimbando e mas eu não imaginei que ia ser dessa maneira não né que eles iam e acabou a hora que o Jorginho apitou assim não teve nem conversa pô você nem sabia você ia ajudar a brigar ou correr a hora que você pensou que ia juntar a gente acostumado morando em favela vai apanhar um apanha todo mundo mas ele apanhou foi todo mundo mesmo e aí eu lembro pra descer pro vestiário ali os caras seriam a cara ali voadora isso aquilo outro seguraram o Robertinho pelo alambrado e foi uma confusão e dentro do vestiário foi um depois quando todo mundo conseguiu entrar dentro do vestiário foi um mais assim revolta alegria mas foi mais revolta assim que era a gente vai pegar eles eles vão ver pra Argentina a gente pô brasileiro então vamos ver esse era o nosso pensamento somente a gente mais novo assim tá dentro do Mineirão mas aí durante as duas semanas desse jogo aí as coisas mudaram o professor Leão conversou com a gente e a gente foi com violência que combate a violência e acabou que graças a Deus as coisas não teve confusão no Mineirão pode dizer assim e a gente comemorou esse título com a torcida assim e uma coisa maravilhosa assim e uma coisa Amém.